Olá a todos, o meu nome é Tiago Santos, tirei o curso de Engenharia do Ambiente no ISA. Venho aqui dar-vos um bocadinho o testemunho daquilo que é a vida no ISA e o que é este curso no ISA. Quando entrei, apaixonei pelo ISA, isto é uma comunidade relativamente pequena, toda a gente se conhece, mas todos vestimos a camisola, portanto todos vivemos muito o ISA e claramente que quando vocês entrarem aqui vão sentir aquilo que eu senti e muitos outros. A licenciatura especialmente sofreu uma reestruturação recentemente e penso que foi de encontro àquilo que nós enquanto estudantes procurávamos e também aquilo que o mercado de trabalho procura. Eu tive a honra de fazer parte da comissão de curso na altura em que estava a ser estudada esta reestruturação do curso, portanto penso que consegui contribuir um bocadinho para que o curso se alinhasse um pouco mais com aquilo que é procurado. Fui também membro da Associação de Estudantes, fui presidente do Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente. Vivi cada momento no ISA e espero que vocês escolham o ISA como vossa casa para tirarem o curso de Engenharia do Ambiente que se recomenda bastante. Praticamente todos os meus colegas estão a trabalhar na área, eu estou a trabalhar na área. Se vocês querem seguir este caminho, escolham o ISA.